Duas coisas que você precisa saber antes de iniciar o seu negócio de aluguel de usinas fotovoltaicas. Acompanhe comigo até o final, depois da vinheta eu vou contar pra você. Um dos modelos de negócio que tem crescido muito no setor de energia solar são os aluguéis de usinas. As pessoas estão procurando um meio de reduzir o gasto e uma dessas é alugando uma usina fotovoltaica. O valor do aluguel pode ser, ou na verdade ela é, mais barato do que as tarifas que cada dia estão ficando cada vez mais caras com as companhias elétricas. Mas eu preciso contar pra vocês duas coisas muito importantes antes de você começar a investir no seu negócio de aluguel de usinas fotovoltaicas. Vamos lá? Então, a primeira coisa é que você não pode vender energia elétrica em forma de kilowatts hora. é totalmente proibido, a menos que você tenha uma autorização, a menos que você seja uma concessionária. Se você não é uma concessionária, você não pode vender diretamente ao consumidor final ali, certo? Então, você precisa tomar cuidado na hora de fazer o contrato e não pode colocar lá que você vende energia lá, não pode aparecer lá que o valor cobrado mensalmente é em kilowatts hora, senão você vai correr sérios riscos aí de ser punido, certo? Aí, pra isso, é você simplesmente fazer o aluguel de equipamentos. Nesse caso, o aluguel de equipamentos é totalmente legal. Você pode, então, alugar a usina alugando equipamentos, não vendendo energia, certo? Então, a segunda coisa que você tem que fazer antes de começar a investir, você vai pegar, de repente, 30 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais pra comprar os equipamentos, pra montar a usina, você precisa, anota aí, você precisa ter ali pessoas interessadas, potenciais clientes, pra você, então, fazer ali um pré-contrato, um pré-acordo, pra ir sim, você ir lá e fazer o investimento comprando os equipamentos. Porque se você comprar o equipamento, montar a usina e sair, de repente, procurando o cliente, você pode ficar com o investimento parado ali até você conseguir. Então, antes é você estabelecer todo o seu negócio, fazer ali todo um plano de negócio, de como vai funcionar a sua empresa, o seu negócio de aluguel de usinas, e aí sim, você vai atrás das pessoas, possíveis inquilinos ou clientes que vão querer alugar os equipamentos. E aí, depois que você ali conseguir os primeiros clientes, as pessoas que estão interessadas, faz ali um pré-acordo com aquelas pessoas. E aí sim, depois que já estiver pré-acordado, você vai lá, investe, monta a usina, entrega a usina, aluga. E aí sim, você já vai iniciar no negócio, tendo ali já o retorno mensalmente com os aluguéis. Legal? Olha, você que tem vontade mesmo de entrar e entender como funciona, nós temos um treinamento que ensina todo o passo a passo de como você montar o seu negócio, montar a sua empresa, como é que você encontra as pessoas, como é que você faz a venda do aluguel. É o curso de aluguéis de usinas na descrição. Vai lá, venha se matricular. Vem lá. Vem lá. Legenda por Sônia Ruberti